Finais de vida Aqui na esquina cheira a cola Fio na gargante O matizante tem Que Deus abençoe a mim e a todos Músicos, participantes, diretor Todos aqueles que participaram desse grande trabalho No estúdio JIR Aqui em Jabuatão dos Guarará Botando pra quebrar agora no começo desse ano E se Deus quiser, com certeza Ele quer Quero daqui agradecer também A meus filhos Tiago e Raí A minha família, aos meus amigos A todos os músicos, porque aí não cantou Se não fosse um músico lá embaixo Fazendo essa coisa tão bonita Obrigado meu Deus por mais uma vez Telefone de contato para Show 8624983 UB Tchau! Tchau! Tchau!